Ai, caralho! Ai, caralho! O Abis é o melhor de todos. É que ele tá no caso de 3 anos. Ai, caralho! Começoo! Já passou da hora de... O Abigou gosta de um pause, né, cara? Pra atualizar, né, mano? Se ficar... Agora a qualidade tá linda, mano. Já tava, viu? Tô parecendo você, Yogi. Ixi... Não, mentira. Do avesso. Bora ficar rico agora. Por que o Ronaldinho tá na esquerda? Eles querem mudar as informações, eu achei. Ah, nada, nem mudou ainda. Passou, tá, se quiser. Beleza, suave. Só o básico, Gabi, só o básico. Mas sem errar atrás, hein, pelo amor de Deus. Colocou o que, Gabi? Não tem nada, hein. Não, mudou mesmo, viado. O Ronaldinho tá na esquerda mesmo. Mudou, mudou sim! Ele deve ter mudado por causa do cabecei, sei lá. Do Cristiano. Tá atrás. Ai! Ai! Calma! Ai, domina! Por que ele não matou essa bola? Domina, querido! Mano, que bola foi essa, mano? Eu ia tocar no... Mas dava pra tocar no chance, pai. Essa não dava, não? Dava pra matar a bola, Viana. Olha aí a loucura. Dava pra ele dominar a bola, velho. Testou esse meio a loucura? Mais? Não, não é loucura, não. Não é loucura, mas você vai comigo ou não vai? Vai ter pressão ligada. Ai, velho. A gente esqueceu que tem uma linha ali, né? A bola, velho. Jesus olhou pra... Quem canta essa música aí, ô, eu? Ai, deixa ele contar. Não, mas é forte. Aham, 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 aham. Aham, 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 aham. Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham, aham. Aham, aham. Não dá pra desrespeitar o homem. Ele girou na loja, sem dedo. Cala a boca, ele é um horroroso, velho. Isso aí foi sorte. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Morri abraçado com esse aí, Neiva, também. Ah, foi entrando dois e meio? É. Agora já era. Agora foi e subiu pra três e meio, padrinho. Risca pouco, velho. Trima tenso. Vai se criando. Esse menino, isso é foda, velho. Tamo, rapaziada. Tamo a zero indo pra norte, caralho. Calma aí. Vambora, vambora, vambora. É isso. É isso, Danielzinho. Tá de brincadeira, Daniel. Cala a boca aí, Danielzinho, cara de lagosta. Cala a boca aí do cendido. Caralho, esse aí pegou, viu? Caralho, velho. Caralho, vai deixar, filha? É. Vai deixar, filha? Nossa. Que cheio. Só porque ele tem contrato 10 anos. Mano, não dá pra ver jogo com o Neiva, não. Não dá pra ver jogo, rapaziada. Todo cara que passar, ele vai falar. Caraca, do triângulo ali, mano. Ele fala isso toda hora, mano. Eles vão ver. É o triângulo. Passou, Neiva. Passou. É muito engraçado, mano. Não dá, não. Não come nem de fundo, mano. Só olhe pra frente. A gente viu algum jogo, Neiva. Eu e tu tava vendo, eu lembro. Só o triângulo. Toda hora, mano. Eu vi, Fih, que tá pagando 4 pra fazer 1.7. Cala a boca aí, Ovidão. Não, mas aí tá... É. Tá longe, tá longe. É, tá... E a mala, Neiva? Porra! Que isso, ô Doctor? Tô fazendo sacanagem, né, velho? Não chegou ainda não? Não. Ai, sai! Ai! Nossa. Se você ficar fazendo conversa paralela na hora do jogo, eu vou botar. É. Logo essa conversa da mala, que também já pariu. Mas aí, se a gente fica em silêncio, o problema tá ruim. Se a gente fala, também tá ruim. Narra o jogo aí, ô Gabigão. Narra o jogo. Narra o jogo, é. Narra o jogo aí, então, é. Barreto tocou, o jogo cancelou. O jogo cancelou uma bola. Esperou muito tempo de aumentar. Correu, cancelou a linha de foro. Vai usar o ball roll. Achou o pé na área. Vai tentar... É o golem! É o golem! É o golem! Tirou, tá descagado. Sobrou de novo no goalie. Sobrou. Mais uma vez, o Ronaldo... Veio? Calma. Calma que é nosso. Ganha, Torrafica. Ganha, goalie. Ganha, goalie. Ganha, goalie. Ganha, goalie. Gabigão! Você narrando. Você narrando é igual você de coach. Horroroso. Fatal model! Isso que é foda. É meu amigo isso aí. Sai, me pegou, Iaga. É a melhor viada. Não tem jeito. Essa porra aí tá doida. Entregou, entregou a marmita. É agora. Os caras tavam na Série C, e eu não tô na Série A, filho. Caralho, o Gabigão tocou a música agora dos stories. Ai! É mesmo. Tem que chamar. Tem que chamar. Tem que chamar. Tem que chamar. Barreta azul claro, azul escuro. O barreta azul claro, né? É, o barreta azul claro. Você comprou a televisão, filho. Já vem ela. E o Tex? Acredi! O Tex é cobre. Comenta a música. Foda-se. Ô, Gabigão. Você dá um pingo no futebol e acredita! Ô, Tex é qual, Young? Tex é o vermelho. Chamei, Rifa. Chamei. A mãe do Barreto perguntou ali, ó. Qual é o filho dele? O filho dela é o... 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 O seu filho é o verde claro. Boa. O azul turquiza. É porque tem o verde escuro, né, mano? O azul turquiza. É porque o outro parece um pouco azul. Sou meio daltônico. Que isso, parece um pouco azul. Tônico é vermelho e verde, mano. Fala lá o que parece. Cruza! 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 Escura! Ah, velho! Meu ovo, mano. Você jogou um lixo, né? Ah, eu vou no MGCF empate. 4-3-3. Também igual. Bora. Cinquentinha, Atos. Ai, caralho. Sai! 216. Bora, Ruben Dias. Bora, Ruben Dias. Vamo, Ruben. Vamo, Ruben. Deixa ele parar aí. Deixa ele parar aí. Deixa ele parar aí. Tem que olhar esse 2,5 aí, padrinho. Tá 2,5 ainda. É 2,10, né? Vamo também. Entendendo? Mais 50. Boa. Boa, caralho. Dá a bola, porra. Ó, o Barreto tocou pro meio da área, cara. É, o cara tá confiante, porra. É, Young, seu pipanqueiro. Merdi pro campeão. O foqueiro. Aí é duro. E do outro não levei, né? A mãe do Barreto, Jesus. Vai, 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 vai. Tá a bola, porra. Sobrou a bola. De lado, Ronaldo de esquerda de lado, porra. Cê já sabe disso. Era o último lance, querido. Aprendi com seu tio. Não, é engraçado. O Gabigol vê esses lances e já fala. Ô, piagazinho clean, não é pra fazer isso. Que? É pra eles ficar em choque já. Que? Vamo ajudar o Gabigol com o centro pra ter uma internet da NASA. É, o Gabigol tá sem dinheiro, rapazinho. A internet é vocês aí que não tem internet. Eu tô duro mesmo. Eu sou duro. Mas, é foda. Que isso? Que isso, cara. Chegou a... Olha o seu tio, olha aí. Encostei o carro em Pinheiros pra torcer. Que isso, hein, querido? Brabo. Onde vocês estão agora, rapazes? Tão na revoada, na rua. Trabalhando em casa. Tá na revoada, no meio de 40. Ah, moleque. Eu tô na Inglaterra. Na Inglaterra. No avião. Eu acho que todo mundo tem a vida dele, rapaziada. Tô trabalhando, filha da puta, desde as 6 da manhã. É você, né, mano? Mãe do Barreto, Joyce e tia do Barreto. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo, tá todo mundo. Vambora. Família tá em peso. Vambora. Tá todo mundo, filho. Pegando minha sogra em casa. Tia, pai, avô, cachorro. O cara comentou pegando a minha sogra. O outro, banheta. Não, não. Tô perdendo a linha. Rapaziada, vamos... Qual foi? Tem família presente aí, rapaziada? Vamos manter o nível aí. Vamos manter o respeito. Vamos manter o respeito. Meu Deus. Gabriel. Gabriel, ó. Ixi. Ai! Acho que eu vou nesse dois e meio, viu, Gabigol? Eu fui, pai. Eu fui, eu fui. O cara mentiu assim. Eu sou o papai. 2,50. 2,50 a gente falou, tá? Eu botei cinquentinha quando tava dois, mano. Vai virar pra um e meio aí, ó. Já também. Na descrição do meu pai no Twitter tá assim também. Se virar pra um e meio, eu vou botar a casa. Cala a boca aí, Gabigol. Foi mal, desculpa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. GOOOOO! Não grita gol antes não, filha da puta! Quem gritou gol antes aí? Pode sair. Pode sair. Fui eu. 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 Iog, mete essa encosta em mim pra vêm, vai. Vai. Fui, filha da puta. Já lima aí, já, Fifan. Porra. Ele já levou um cebolão já no estádio, Gabigol. Não, ele já levou três tapões na cabeça pra passar. Segura aí, segura aí. Vamos, tamo chegando. E Gabigol, o cara é fazer isso aí no jogo do voto, o que você faz? Ui, três tiros na boca, filho. Abriu um e-mail, Rafael? Abriu Nossa De graça, dinheiro de graça Ah, de quanto? Vou dar o papo, Atos Um e-mail Vou botar o dobro que eu botei no 2.5 Ah, que mentira, mano Tá aqui, pariu Meu ovo, velho É, na moral Os moleques saem muito bem da pressão Papo reto, viado Eu tinha morrido já Que jogo lixo, velho Mano, vou postar Milicef ao empate, tá pagando 5 Já postei, já, pô Tá pagando 5 Ó, quando eu bater 1,53 ali Eu vou botar 200 Só? Caralho, um e-mail, um e-mail tá pagando 1,44 Tem quanto? Fô, acho que vou dar um win nessa porra Vou dar um win no e-mail também, foda-se Eu vou, vou também Mano, você vai ter que sair pro jogo Eu vou botar mil Eu vou botar mil Eu vou botar mil Eu vou botar mil Você foi aqui na dupla hipantasy? Ai, seu Pedro Não, não 1.5 gols, mais Ah, foda que o win odds tá muito baixa Dá um win Bota a casa Calma, calma, calma Vai subir Já paguei, foda-se É, tem que ser no 65 Mais ou menos Já paguei Vou jogar minha tia nessa Já paguei, foda-se, Gabi Vai rolar, vai rolar Vambora Mãe, vende a casa aí, mãe Vende a casa aí, filho Vem casa, eu já vendi as minhas Vem casa, meu carro, ó Quem paga? MG, você foi empate também Pagando 5 Foda-se Já fui, já fui Esse aí não foi, não Eu fui no 4, certo? Graças a Deus eu tirei minha mãe do aluguel Na rua hoje Sai, sai Diogo, seu dedo do caralho É agora, rapaz É agora, é agora, rapaz Bando o gol de passar, viado Ai, meu Deus Esse militão só não ganhava a bola Comente, sua filha da p... E 50, Gabigol Sai, sai, sai Vai fechar daqui a pouco É, apostei aqui ainda Não me recebe o empate Minha namorada, ninguém gosta Vambora, vambora, vambora Calma, calma, calma Isso 1,5, 3, botei mil, Rafael Mil, mil não Caralho, colocou mil Caralho, colocou mil Quero ligar mil, mil com o meu teu Sim Não, desse jogo aí Os caras vão botar pressão Aí vai sair gol, com certeza Entendeu? Já, já vai ligar a pressão Se o Tex não morrer atirando Eu sou maluco Que papinho, hein Sai Pegando infinito, velho Caralho 1,6, 1,6, 1 É, eu fui 1,6 1,6, amém Eu botei, eu botei no 5,3 Se a Bete quiser deixar eu entrar, né, também Amém, foi Eu vou dar um... Foi quanto, Marcos? Foi quanto, Marcos? 500, 500 Boa, Marcos Isso aí Eu quero bagulho alto aqui Escusa o braço, hein Abre a mão, escusa o braço Tô que nem o Cristo Redentor aqui, filho Ai, sai Vai, carrega, filha da... Boa Trofa do carrinho, cara Ai, foi 250 Ai, Vinínez, eu fui seu dinheiro Ai, botaram pressão, eu acho que botaram pressão Tu viu, né Eu fui com seu dinheiro, Vinínez, mano Mas se você ganhar o lucro é do Vinínez, mano? Não, é meu E se eu perder, aí a gente vai dividir Eles são de camisa do Chaves aqui Esse aqui é o uniforme do Chaves Entendi Ah, quem é quem? O Crepaldi é o azul O Barreto é o verde Não é pedido da bola, não, mano? É E o Tex do time é o vermelho E o Português é o laranja Amarelo, cara Pra mim isso é laranja Amarelo, cara Triangulim, triangulim Ai Domina, domina Isso Ah, não Meu Deus Não, não Não, não Puta que pariu, véi Não Não Fudeu Mano, eu achei que tinha passado já, hein Caralho Oi? Oi? Eu achei que também tinha passado Vai, 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 vai Calma, calma Vai, calma Deixa ele jogar Deixa ele trabalhar Ah, cruzado, velho Cruzado, filho da puta Deixa ele jogar, caralho Caralho, velho Ah, mano Bate meu pau, velho Porra, mano Tá comemorando antes, velho Caralho Porra, caralho Quem comemorou antes, cara Quem comemorou antes Caralho, velho Cara, eu falei, vai, cara Mas o que? Deixa o cara trabalhar, porra Mas ele esperou o cara mexer o goleiro, pai Fui esperando, tu não viu? Aí tem uma hora que não dá mais Fui esperando Caralho, velho Oi, esses caras são muito largos, velho Mas ele esperou O cara mexeu na hora pra baixo Sabe qual é o campeão? Nós tá torcendo pra caralho pros moleque Mas tem o valor de um celta aí Nas apostas, velho Era só ter feito essa porra, velho A pior de tudo é que tem o valor de um celta aí, velho Que chapada, pai Tá louco Tava muito de perto Tá louco Isso aqui na vida real Tá louco que ele falou Ele chapava de primeira Caralho Chapava de primeira Ele falou fenômeno na vida real Chapava de primeira Eu falei, que isso Gullet, Gullet, Gullet Ai, velho Meu ovo, mano Como que o Cancelo ganha essa bola, velho Passou a frente O Gullet chegou pra trás Tomando o cu Cara, tá dando carrinho Três metros de distância, cara Calma Calma, mano É isso aí que eu pensei também Ai, caralho Meu Deus, aqui acabou, rapaziada Sai, 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 sai Sai, sai, sai Nossa, porra Caralho Eu acho que ele tem que fazer um sacrifício aqui Vamos matar o Young Fazer um sacrifício Ai, caralho É agora O Marlon vai ter que rodar Valeu, Danielzinho Mas não tem o cu, mano Ai, calma Calma, tem que pedir a bola Não tem pedido, não Dá a bola, filho Que bola Tá em cima Segura essa põe Deu red Essa aí eu que ensinei Nossa Aqui deu red, viu Aqui deu red Aqui deu red também É, vai dar dois red também Mas se classificar tá bom Quebre a banca Gabigol tá maluco já Gabigol colocou mil dano Gabigol veio pra matar Mas aquele gol que perdeu também Aquilo ali era cruzado Mas ele esperou o goleiro mexer, cara Ficou esperando O gol ali já era, velho Não sai mais gol, velho Gabigol sabe, velho Quem foi, pai? Abra os braços aí, rapaziada Gabigol tem muito dinheiro envolvido Abra os braços aí, velho Não dá, não Desculpa, mas eu tô torcendo Por qualquer gol agora, hein Ah, não vou mentir, não Pô, eu não tô torcendo, não Aqui já apelaram Sai Ai Sai Sai, 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 sai Saiu Boa, deu Vai pra cima Acabou Vai, calma Ele vai segurar a bola Acabou Acabou Boa, boa, boa Acaba o jogo Pelo amor de Deus, juiz Aqui acabou Aqui já era Red finho, velho Red, mas foda Nossa senhora Opa Vamos, caralho Vamos, caralho Vamos, caralho Gabigol pegar mil Vamos, caralho Gabigol pegar mil Olha lá, olha lá Olha lá, o que ele pode Ai, crepeza Você é pica Vamos, pô Churrasco na casa do seu tio É Brasil Vamos, caralho Dez, sem dedo Respeita seu pai, muleque Vamos, caralho